...praticamente envolve ou está no hall de preocupações de praticamente todos os governadores que tomam posse nesse momento e claro, do presidente eleito Jair Bolsonaro. Só destacando que nesse momento recebemos aqui no Estudo da Rádio Nacional a visita da equipe das redes sociais, né? Redes sociais que devem ser cada vez mais valorizadas no nosso trabalho aqui na Empresa Brasil de Comunicação. A interatividade com os ouvintes, com o telespectador, com o internauta é fundamental, tanto que se você ouvinte quiser saber mais informações entre no ebc.com.br barra posse bolsonaro é uma tag page, um ambiente onde você internauta terá acesso aos áudios, aos vídeos, às matérias produzidas pela reportagem da TV Brasil, da Rádio Nacional e da Agência Brasil.